Um dia uma cicana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas E eu ia te conhecer Foi só você me olhar Eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Ah, 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 ah E aí Música Você passou da conta E me tirou do cérebro Você fez tudo errado E acabou o mistério Hoje eu tirei a prova Hoje eu saí pra rua Hoje eu dividi A minha vida é sua Não dá mais Não valer Dessa vez Você me perdeu Deixa a mala pronta Arruma a sua roupa Pode ir embora Eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Saberam que eu tenho razões Por que é que eu vou chorar Por que é que eu vou chorar? Deixa a mala pronta Arruma as suas roupas Pode ir embora Eu arranjo outra Eu tô falando sério Eu tô falando sério Pode acreditar Saberam que eu tenho razão Por que é que eu vou chorar? Deixa a mala pronta Eu não te ди Hoje eu tô falando sério Obrigado.